Como reciclar garrafas e caixote cara de pomonha na área que sou eu vamos que vamos no trem todo fazer uma arte supim para fazer e vender decoração faça você mesmo para decorar presentear ou até mesmo vender aqui na primeira ideia eu vou utilizar um caixote tá aí você vai retirar aqui essa parte que eu já ensinei diversas vezes vocês fazerem aqui que você é deita um pouquinho caixote ó caixote de feira vocês conseguem muito em mercadão que tem frutas tá eles jogam fora você pega aqui na minha cidade tapicerica da Serra meus estados não esqueça de deixar seu like seu comentário que assim a plataforma entende que você tá gostando dos meus vídeos beleza aí eu vou fazer um recorte então como eu tava falando pegue caixote aí em mercado que tem aquelas variedades de fruta que ele jogam do os caixotes tá bom e deixe bem a peça tá bom e aqui você vai fazer o que vai pegar uma tampinha de garrafa de leite e vai tirar a rodelinha aí aguarda e você vai se surpreender como que eu vou utilizar tá curiosa aguarde aí fica Fica do começo ao fim, três ideias, fica do começo ao fim, tá? Aí você fez esse processo, agora você vai pegar um fundo de gaveta velha, vai retirar ali e utilizar essa parte que é tipo um MDF, tá? Você vai fazer vários furinhos, se você tiver o estrado de cama ou fundo de guarda-roupa, fundo de guarda-roupa é melhor ainda, tá? Aí vou fazer vários furinhos, eu utilizei, vou deixar aí na descrição a broca que eu usei para fazer os furinhos, beleza? Essa é uma peça para quem tem escritórios, tem também aí lavanderias, ou até mesmo pessoal, pessoas que tem ateliê, né? Até escritórios aí para artesanato, é uma arte supimpa. Aqui eu peguei um segundo caixota e vou retirar deixando essa caixa, tá? Lixei bem e vou posicionar aqui dentro um pedacinho da madeira que a gente tirou, eu vou posicionar aqui. Você pode usar um prego aqui para pregar ou simplesmente usa aí uma dobradiça, aquelas menorzinhas. Eu reaproveito, eu vejo móveis na rua, eu pego muito essas dobradiças, aquelas são carinhas, dá para você reaproveitar. Vou usar tchauf da gliarte aqui no trem todo e vou fazer o quê? Com os pincéis castelo para dar aquele acabamento belezura supimpa, vou pintar toda a peça, ok? Feito isso, tu vai fazer o quê? Vai deixar teu laicão para o trem ficar grandão? Olha só pessoal, agora a gente pega a segunda peça que a gente começou e vai posicionar em cima dessa outra peça. Vai fazer um furo ali que vaze nas duas peças e vai colocar uma madeirinha, tá? Vou, olha só, observa essa madeirinha e você vai pregar ali, faça a junção ou pode juntar as duas peças na lateral usando ali uma madeirinha, tá? Para juntar as duas. No caso eu optei por fazer assim, tá? Vou lixar bem e depois você faz o quê? Vai pegar aí e fazer uma corrente com aquelas tampinhas de garrafa pet. Olha só, o pulo do gato, pulo do gato na decoração de casa, lavanderia, apartamentos, tá? E vou posicionar aqui na parte de cima e vou pregar prego ou pode parafusar, tá? Exclusivo essa arte da Naidias, com muitas artes que eu faço aqui, exclusividade. Aí, ó, feita a corrente ali, você vai pegar uma tampinha de garrafa pet ou pode ser outra rodelinha aí de acabamento que você tem Para dar vazão ali atrás, ficar vazado e aquele acabamento de PVC que usa muito aí para forro de PVC Como o meu forro aqui sobrou algumas pecinhas, eu vou reaproveitar. Vou colocar ali a fixa tudo da Tecbond E vou posicionar ali na parede. Faço dois furos, posiciono a peça, tá bom? Gente, é uma arte incrível, você vai ver no final. Fica aí do começo ao fim que você vai se surpreender com essa arte de hoje. Já deixa seu like e compartilha. Posicionei aqui. Agora eu vou pegar aquela peça que a gente fez do cachote Então pregue primeiro essa e depois você vem com o cachote, tá? E vou pegar ali o estêncil da Opa Criando Arte, lado ocilar e vou fazer com a pata. Bem pouquinha tinta, tá bom? E vou... Eu vou deixar aí na descrição esse lado ocilar que eu usei da Opa Criando Arte. Olha só, dobrei um pouquinho ali uns arames e fiz ali essa arte para decorar seu ateliê Ou pode ser decoração de varanda, de banheiro, tá bom? Gostou? Compartilha e vamos que vamos reaproveitando Eu usei ali a garrafinha de pet transparente para colocar algumas bugigangas, beleza? Então vamos ligeiro para onde? Para a dica dois. A dica dois eu vou usar essa garrafa, tá? E vou pegar a cortiça. Fiz ali um molde de um rosto, de uma máscara teatral. Vocês sabem que eu sou do teatro, então aqui não é nada de voodoo Quando eu faço arte assim eu já tenho até medo que minhas irmãs vêm dizendo Eita, esse trem está parecendo um voodoo. Não é nada de voodoo, minha filha É uma arte africana, uma máscara teatral. Não tem nada de voodoo, pelo amor de Deus Aí eu vou usar a chalk ali, grãos torrado da Gliart e vou pintar toda a garrafa Deixa secar bem e tu faz o que por enquanto a garrafa está secando? Deixa seu comentário, seu... Se inscreva no canal e fale aí se tu achou um voodoo ou não Pelo amor de Deus, nada de voodoo. Meninas e meninos, presta atenção E aqui eu vou com a purpurina da Gliart e vou metalizar ali a máscara teatral Máscara teatral no trem todo, meninas e meninos. Não vem com o trem errado, não E aí você pode metalizar um pouco e fica, gente, uma arte rústica Uma máscara teatral aí africana, tá? Quem gosta desse tipo de arte, coloquei ali uma luminária dentro e fica supimpa, não é mesmo? Então vamos ligeiro. Pra onde? Eu vou aí na sua casa lhe dar um beijo e dar um cheiro E a gente vai fazer aqui a terceira arte com caixote Eu vou pegar ali uma... Aqui na minha cidade tem muitas casas de matrenaria Eu peguei uma madeirinha que ele ia jogar fora, coloquei duas dobradiças Coloquei uma madeirinha ali no meio do caixote E comprei um espelho do tamanho ali da porta, tá? Fixei ali com a cola da Tec Bond E vou colocar essas abraçadeiras aqui Para ser ali o encaixe e uma rolha da porta, tá? E você pode colocar uma abre e fecha e fica supimpa, não é mesmo? Então vamos ligeiro. Pra onde? Para a dica 4 Vou posicionar uma manta aqui, tá? Você compra em casa de artesanatos Ou aí na internet, em lojas online E vou colocar ali um Nier Marablu branco embaixo E fica, gente, uma decoração para festa de infantis Ou festa de 15 anos ou casamento Gostou das artes? Qual você faria? Me diga aí das quatro Fica sempre em paz e não arruma confusão Com a 화zena, gente, um Deus